Como eu já tinha falado em um vídeo anterior, eu comecei a assistir bastante speedrun recentemente E eu conheci o speedrunner de pokémon Provavelmente o melhor speedrunner pokémon do mundo Ele tem vários recordes mundiais de vários jogos de pokémon E o cara ele realmente se dedica pra caralho Tipo, mano, ele joga muito pokémon, você não faz ideia E as speedruns de pokémon são muito longas Tem speedrun que ele tava fazendo no pokémon xd Xd Era um speedrun de tipo 4 horas Eu não sei como ele tinha saco pra fazer isso Ainda mais pokémon, que é... Mano, vai tomar no cu, velho Não depende da sua habilidade, velho Um pouco sim, mas a grande maioria depende da sorte do jogo Se você vai acertar um crítico ou não Se o pokémon e o adversário vai acertar um crítico Você vai morrer e vai ter que resultar aquela bosta ou não E mano, fazer uma speedrun de 4 horas Pra tomar um crítico de um ratatai Voltar pro... tudo E meu Deus, como esse homem Exarion Tem um saco, velho, pra fazer speedrun nesse jogo Eu não sei, eu não sei Ele faz speedrun de vários jogos de pokémon Mas uma vez ele ficou irritado Uma vez ele ficou de saco cheio E ele fez uma mini run Ele fez uma speedrun de uma categoria de brincadeira, né? Uma categoria que não é competitiva Uma categoria besta Só pra divertir mesmo Que é o Poli Percent Encontre 10 Polis Que é um Poli Pode ser tanto um Poli Wag Um Poli Real Um Poli... Eu não sei a evolução É uma speedrun de pokémons gold Onde você tem que ir na... Eccrutex City Sei lá como eu falo Eu não joguei esse jogo Eu não faço ideia de que porra é essa E você tem que ir nesse riozinho Da cidade E ficar andando nesse spot aí Sem andar pro lado Tem que ficar no mesmo quadradinho Andando um lado pro outro E encontrar Polis Pode ser tanto Poli Wag Poli Real Poli Rath Eu acho que é Poli Rath Sei lá Você tem que encontrar 10 O mais rápido possível E é claramente Baseado em sorte É também um pouquinho de skill Porque você tem que Não pode andar pro lado E é muito difícil Você não andar pro lado Você acaba Quando você tá apertando Pra um lado pro outro Pra ficar no mesmo quadradinho Se você segurar um pouquinho a mais Pra qualquer direção A sua porra do boneco Anda pra direção que você não quer Tem chance de até sair da terra Perder um tempo do caralho E destruir a sua run Mas é uma run bem rapidinha É bem facilzinho É bem curto né cara O recorde mundial pra ela É 2 minutos e 50 Dizem que é o melhor tempo O melhor tempo possível Tipo que Não existe Forma de você ter um tempo melhor Aliás O tempo melhor O recorde mundial É pelo próprio Exxarion É que como não é uma speedrun competitiva Acho que só O Exxarion e o amigo dele O Pokeguy Fazem O Pokeguy conseguiu em 2 minutos e 51 O Exxarion conseguiu em 2 minutos e 50 E o Exxarion tem tipo 700 tentativas É um absurdo velho Eu não sei como a mão dele aguenta Porque dói muito ficar movendo um pro lado pro outro Mas eu tentei aí Espero que você goste de assistir Espero que você É um bagulho que eu vi aí na internet Eu achei engraçado E deu vontade de fazer Eu que já trouxe Coisa de speedrun no canal Não sei se o pessoal gostou necessariamente Mas Sei lá Decidi trazer de novo Eu achei bem Eu fiquei assistindo bastante O Exxarion fazer isso E sei lá Talvez o processo seja interessante Eu não sei Não recomendo fazer Mas se você quiser fazer Já expliquei Tem que ir lá na cidadezinha E ficar andando pro lado pro outro É bem fácil Você tem que ter surf E aí você fica andando pro lado pro outro Ouvindo uma musiquinha de surf E é isso Assistei Vamos abrir o Amulador aqui Olha o tamanho dessa porra Ficou menor ainda Eu nunca joguei esse jogo na minha vida Então eu nem sei o que tem que fazer direito Espera aí Isso aqui não vai ser um speedrun do jogo em si Então o que eu tenho que fazer Eu tenho que chegar em uma parte específica do jogo Olha ele vindo as horas Aqui vai dar o cu Nossa, cara Deixa eu dar pra mim A música ficou uma lindesa Quando eu dar pra mim Olha que coisa Deliciosa Carinha no personagem Mano, essa boquinha Bom, é É isso O jogo é bem feio, mano Tipo essa escada aqui, velho Se eu não soubesse o script do jogo Eu não ia saber que tinha que vir pra cá, velho Desculpa Eu vou ter que usar algum cheat Ou alguma coisa Pra ficar tipo nível 60 E ter o mapa todo desbloqueado, né Acho que nem tem o mapa aqui ainda Não tenho Então Eu vou ter que chegar num riozinho específico lá Porque é lá que eu vou fazer o speedrun Ok, eu acho que eu consegui colocar um save 100% aqui Vamos ver Caralho, velho 8 insígnia 251 pokémon Vamos ver os pokémon que eu tenho aqui Vamos ver Pokémon Tem o Mewtwo só, mano É, né, né Tamo bem Nível 989 Nunca vi isso Mas tudo bem É nóis Tá É, eu quero pegar um pokémon que tenha fly Nossa senhora Olha uns bichão aqui O Pidgeotto deve ter fly, né Fly Vamo lá Chega mais Pidgeotto Agora a gente precisa de um bicho que tenha Tem a Surf Surf Será que isso aqui tem surf? Eu vou pegar o Siaking mesmo E vamo nadar no Siaking, né, velho Tamo junto Pegar um bichão bem foda aqui Só pra ostentar mesmo Vamo lá Cara, tem o Celebi, mano Ele usa lápis de olho É mó bonitinho Tá bom Tamo junto Agora, meu amigo A gente usa isso aqui, ó Pidgeotto Fly Dá pra usar headbutt Ah, não dá pra voar aqui Porra Vamo lá Não aguento mais essa música, velho Puta merda A música do GBA é muito ruim E aí, parça Como que eu escolho aqui? Eu fui pro meu lugar? Eu odeio a minha vida Mano, eu não consigo usar o Fly, velho Eu nem sei onde eu tô Mano, eu não consigo mexer, velho Olha lá, ó Percebeu que eu tô apertando, né? Não mexe, eu não consigo escolher onde eu vou voar, velho Bom, basicamente Como minha vida não funciona Eu não consegui usar o Fly por algum motivo É, não sei se alguma coisa do jogo Ou se bugou mesmo Sei lá, pode ter sido Então eu fui a pé Até a porra da ele que eu tinha aqui Mas lógico que eu não sabia como ir Eu fiquei preso E foi bem difícil Foi realmente bem difícil É, porque eu nunca joguei esse jogo Pokémon Gold Eu tive que passar pelo túnel, velho Tive que comprar Max Repel Na verdade eu não consegui comprar Max Repel Porque não tinha loja ali onde eu tava Eu tive que usar Sheet Pra colocar Max Repel no meu inventário Pra chegar na porra do lugar que eu tinha que ir Moleque Foi muito conturbado Você não faz ideia Mas eu consegui Graças a Deus Consegui Usar o Fly Enfim Ai Voltou a funcionar o Fly, velho Eu não tô acreditando É aqui mesmo que eu tenho que ir, mano Cara, porque não tava funcionando o Fly, velho E aqui É isso o lugar O que a gente vai ter que fazer O que a gente vai encontrar aqui Hã? O nome dessa speedrun é Poly% Basicamente Você tem que encontrar 10 polywags O mais rápido possível Lógico Eu não vou poder usar Fame Skip Nem porra nenhuma Eu vou ter que ficar Simplesmente fazendo isso daqui O record mundial, se não me engano É do Exarion mesmo É 2.50 Ou seja Em 2 minutos e 50 Em 2 minutos e 50 Ele achou 10 polywags E ele tem o record mundial Isso aqui não volta nem pra nada Mas enfim Eu quero ver o quanto eu consigo Eu achei muito divertido assistir ele fazendo isso Por algum motivo Eu fiquei um tempão assistindo ele fazer isso, velho Enfim Eu vou fazer os timers E a gente vai começar Isso aqui é só pra brincar E a gente começa a fazer aqui Poly% Vamos lá Oh boy Eu já coloquei aqui os segments Coloquei aqui até os polywags Aqui No caso também é errado Porque né Não vai ser só polywags que a gente vai achar É poly% A gente pode achar polywags E polywag E polywag E polywag Eu recebi uma ligação Eu tô meio com medo Porque isso não pode acontecer no meio da speedrun Isso não pode acontecer no meio da speedrun Enfim Eu vi o Exarion Foi aquele que eu descobri Essa é a speedrun Eu não sei se eu consigo bater o recorde dele Que é 2 minutos e 50 Dizem que é o recorde perfeito Que é imbatível Por vários fatores E ele fica fazendo isso aqui Aí Nossa Eu devia ter ligado o timer A gente vai ficar no mesmo quadradinho Fazendo isso aqui A gente pode fazer bem mais rápido Mas é meio difícil Bom Aí eu tenho que dar Beleza 7 segundos Eu achei o primeiro poly E é o polywag O polywag O polywag Ele é um pouquinho mais lento Aparentemente Dizem que ele é um pouquinho mais lento Porque Por causa do som dele Olha Você não pode ir pra frente Você tem que ficar sempre no mesmo lugar E no caso Eu me mexer um pouco E dizem que ali É o melhor spot Por algum motivo Enfim 27 segundos 2 polywags É basicamente isso a speedrun Tipo É isso Mas eu acho tão legal Ai meu Deus A gente tem que dar run Bem rápido É Vamos lá É Eu tenho que vir aqui Beleza E a gente tem que ficar aqui Nesse lugarzinho Você vai ouvir bastante A musiquinha De surf desse jogo 49 segundos Ó Tá muito bem 3 polywags 49 segundos É Ó O polywag O somzinho do polywag É muito mais rápido Que o do polywag Enfim Vamos lá Ai Ai Não Mano Não acredito Velho Ah cara Como isso aconteceu Mano Mano Para Ah velho Que isso Mano Não Você viu Fez sacanagem Fez sacanagem Mas também Ah outro polywag Mano É Eu acho que eu tenho que mudar Os textos também Eu acho que o texto tem que estar Um pouco mais rápido Não tenho certeza Ah enfim Vamos lá Vamos lá É basicamente essa É a speedrun É você tem que ficar bem aqui E bom Tá de noitezinha Tá gostosinho Aqui E vamos ver como que vai ser Minha primeira tentativa Ó 1 minuto e 39 Eu falei que essa categoria Ela não tá nem no speedrun.com Pra ter uma ideia De quão whatever ela é Você tem que ficar apertando bem rápido Mas você viu né É meio perigoso apertar um pouco rápido Você tem que apertar bem sincronizado também É muito difícil fazer isso Você não faz ideia Ah velho Até o cara velho Que tipo O Exarion Eu considero ele Pelo menos O melhor jogador de Pokémon do mundo Assim tipo Ele O cara realmente se empenha Ele faz tipo 8 horas de stream Assim Fica fazendo speedrun Ele tem a maioria dos Dos temp records de vários jogos Tipo Pokémon Gold Pokémon Red De tudo Mano O cara tem recorde de tudo Velho O recorde mundial de todos os jogos do Pokémon quase Eu considero ele muito bom E ele não consegue fazer isso aqui Consistentemente Tá ligado Ele sempre fica indo pro lado também Sempre fica no mesmo lugar Pra ter um melhor tempo Também dizem na speedrun Uma coisa que eu não acho que faz tão sentido Mas dizem que O Poli 8 É o mais difícil É o que mais enrola pra achar No fim Eu já tô atrasado né Do recorde mundial Mas é minha primeira tentativa Eu até saí da terra ali sem querer Eu não sei se eu posso apertar mais rápido Eu vou ver a speedrun dele Mas Eu não sei se assim É uma velocidade boa Tá bem consistente Mas eu não quero fazer muito barulho No microfone Ó o Poli Mano O PoliWag 8 Realmente demora muito velho Olha isso Caralho velho O PoliWag 8 demora muito mano Meu Deus Já tá doendo Caralho Tem de nicho velho Vai me atacar mano Pegar outro PoliWag Fazer o que Vamos lá Minha primeira tentativa velho É uma speedrun bem divertida Porque quando começa a dar errado Você não precisa resetar o jogo e tal É se só resetar o timer Que é bem Bem sossegado Então É uma speedrun bem suave velho Você que faz speedrun realmente profissionalmente Sei lá É uma speedrun bem relaxante assim Tipo Tem umas categorias bem divertidas E essa aqui Sei lá Eu considero que é uma delas Opa Foi bom Foi bom Meu Resetou meu timer Ah não Sei Ah não Não resetou não Acho que tá certo Foi 4 minutos e 16 By the way Eu encontrei esse PoliWagzinho aqui Ai meu Deus Então 4 minutos e 16 Mas o meu braço já tá doendo pra caralho Enfim Eu vou tentar mais uma Eu vou tentar uma 5 pelo menos Vamos ver Provavelmente meu tempo vai ser melhor agora Eu vou ver se tem como diminuir Tax speed Ah já tava fast já Então beleza Ó Já consegui um gold hein Um goldzinho hein Um goldzinho Porra Goldzinho pra quem não sabe É quando você pega o melhor tempo Tipo naquela Naquele split Eu tô fazendo isso com as duas mãos Ai Nossa não dá pra fazer com as duas mãos velho Mas dói muito fazer com uma só Ai Nossa Fica no mesmo lugar Aaaaaaah Filha da p*** Ah vou reiniciar E é Essa é a vida Dessa speedruns Você fica ouvindo a música do surf Fica indo pro ladinho Pro outro Pei 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 Esperando Com o PoliWag Já tô 3 minutos a mais velho Isso é meio ruim Peguei um PoliWheel ainda Vai dar o meu Eu não consigo velho Ficar no mesmo lugar É muito difícil apertar Sincronizadamente velho Não dá cara Meu Deus velho Ok Tá parecendo bem irritante Na verdade Esse speedrun Ah vai dar o c*** Mano Aaaaaah Acha Um Poli Pelo amor de Deus Ah velho Vai Vai o caralho Eu tô indo muito rápido velho Oh na moral Você tá tirando né mano Meu Deus mano 6 segundos a mais Esse é o foda Esse speedrun Dessa bosta de jogo Que é Mano Speedrun de Pokémon É tudo baseado em sorte velho Isso que tipo Por isso que eu acho Que eu nunca faria Com certeza Mano Meu Deus do céu É tudo baseado em sorte Mas achei dois PoliWags O segundo PoliWag Foi bem rápido Você pode ver Bom Provavelmente eu consigo Um tempo melhor agora Vamos ver se consigo fazer Menos de 4 segundos Menos de 4 minutos Eu faço Com certeza Porque eu saí da terra Da última vez né Espero não sair da terra Nessa aqui Mano Que ódio velho Cara a movimentação Se jogou uma bosta Olha menos 10 segundos já Tamo bem Tamo bem pra caralho O Exarian O cara que tem O recorde mediado Disso aqui Ele joga com o Nunchuck Do Nintendo Wii Achei interessante comentar Foda-se Parapá Parapá Menos de 17 Meu amigo Tamo indo bem Tamo indo bem Puta merda Cara ele fazer esse video É um bagulho muito legal Essa aqui não Essa aqui eu já to doando muito Minha mão Eu to apertando o dedo anelar E o apontador Que aponta lá O dedo O dedo Foda-se E tá doando pra caralho Meus ossos Já mano Eu fiz 9 tentativas Nem foram inteiras Bom Peguei PoliWag Tô bem Tô bem Tô bem Vamos lá Nossa agora eu to rápido Nossa já devia ter achado Nossa 36 segundos Ah mas agora o Poli8 mano O Poli8 Aí fodeu O Poli8 mano Ele é o que mais demora pra achar PoliEgg8 mano Ai meu Deus Oh Oh Como assim Mano Como assim Eu acho que demora 13 segundos Nessa tela É de Achar o Poli Então será que eu consigo pegar o recorde mundial ainda Ah Não 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 Já não consigo mais Caralho Eu cheguei muito perto What the fuck Mano Mano Pior que dá velho Pior que dá velho Pelo amor de Deus Vai Mano Que lado que eu tava Vai Vai Ah Nossa What the fuck Mano Mano Socorro Socorro Mano Olha os splits dele Olha os splits do cara que fez o recordinho de alma E olha os meus Caralho mas como assim velho Ali é o Poli8 Mostra até o Poli8 dele Mas ó O meu Poli8 foi 2018 Mano Eu consegui 2050 velho Caralho Mano Eu ainda tô desacreditado velho Caralho 9 tentativas mano Meu Deus Foi muito bom cara Foi muito perfeito mano Pera que O que aconteceu ali Ficou 3.25 Por que O que aconteceu Não Como assim Ah mas eu tenho provas do vídeo Eu acho Eu não sei O que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Será que eu Deixa eu tentar de novo Mano Eu não sei o que aconteceu Mano Pera aí velho Eu acho que o meu splitter tá errado Sei lá mano Consegui 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 deixar o meu PB mano Personal best É exatamente isso Meu personal best é 2050 Pô Meu pau velho Caralho 2050 mano Eu vou tentar mais algumas aqui Eu acho Agora que consegui Eu tava no meu errado Agora eu consegui colocar personal best Foi realmente 2050 que eu consegui Ai meu Deus Sei lá Eu acho que o vídeo vai ficar muito longo Mas eu vou tentar mais algumas velho Então eu realmente consegui 2050 Eu sou um Deus Como assim What What the fuck mano Ah nem fudendo mano Não para velho Para Como assim me ligando meu Desliga esse telefone aí parça Só falar que eu sou um Deus Eu faço uma merda aqui Ah vai dar o cu Ai filha da puta Que agonia Mano Mas disseram que tipo 2050 é o limite Se eu não me engano O Pokeguy O Pokeguy é outro streamer de Pokémon Ele conseguiu em 2 minutos e 51 Né E falaram que tipo O tempo da Xarion Em 2 minutos e 50 Era o perfeito Eu não sei se eu consegui o tempo perfeito Eu não faço a menor ideia Só sei que eu tô dando meu cu aqui Olha eu já perdi tempo pra caralho velho Nesse Pokémon Nesse Poli 2 aqui Mas é uma speedrun bem fácil Eu expliquei ai como fazer no começo do vídeo né Você tem que vir numa cidade Que eu não sei o nome do Pokémon Gold Eu não joguei essa porra Enfim Você fica ouvindo essa porra aqui De musiquinha E fica dando split né velho Enquanto você encontra os Polis Você fica nesse cantinho aqui mesmo Encontra o Poli E deixa ele viver na vida dele E você foge dele Do bichinho Falou bichinho É nóis Mas eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui Então cara Eu posso ter feito os splits meio errados Mas eu acho que aparentemente Eu realmente consegui O Record Mundial Que é Bugou meu Live Split Ah não Que é 2 minutos e 50 Eu acho que eu consegui realmente o Record Mundial Eu não vou ficar mais tentando É realmente chatinho de fazer Porque dói muito a mão fazer isso Cara Dói muito, muito, muito a mão As regras são bem simples Você começa o Split Quando você bem entender E começa até a achar o primeiro Poli Wag O que pode destruir a sua run É geralmente o Poli Wag 8 Não o Poli Wag O Poli 8 Eu esqueço que não é só o Poli Wag Mas de resto é tudo sorte Igual qualquer coisa relacionada ao Pokémon É sorte E também você ter o timing De acertar essa porra aqui Cara, você acertar isso aqui Muda muito Assim, tipo Realmente acelera muito De você achar o bonequinho Você ficar no mesmo quadrado Você não pode se mover, velho Eu acho que quem conseguir acertar isso aqui Perfeitamente Tá feito Consegue, tipo Um Record Mundial fácil Mas é muito difícil Você não faz ideia, mano Caralho, velho É muito difícil ficar no mesmo quadrado Mas eu vou terminar essa run aqui Enquanto eu me despeço É, já perdi tempo aqui Eu nem sei se vai dar Eu tenho que achar os próximos bem rápido No caso, eu tenho que achar esse próximo Poli aqui Em, tipo, um segundo Vai, vai Um segundo Um segundo Um segundo Dois Tenho dois segundos pra achar Vai Ah, vai Toma no cu, velho Foda-se Não quero mais Ai, foda-se Foda-se Deus me livre Eu não tenho sanidade mental pra isso, velho Anda, vai Você não quer andar Anda, então Lapras do caralho É um Sea King O que tem a ver esse Sprite aqui Com essa bosta de Sea King Que eu tenho Olha, o que tem a ver, mano O que eu fiz Pera Pera Mano, eu tenho uma skill Que acha Bicho Como assim? Caralho Eu tenho uma skill Que acha bicho Olha isso Pokémon Sea King Sweet Scent Ah, mas não pode usar Muito provavelmente não pode usar essa porra Na Speed Mas caralho Que engraçado Não sabia nem que isso existia, mano Deixa eu resetar o meu timer aqui Mano, eu acho que é isso, velho O meu timer tá bem parecido Com o do Record Mundial Eu consegui muita sorte No final, cara No final eu consegui uns bagulhos muito rápido Isso foi Incrível, velho Enfim, eu acho que eu vou me dispensar por aqui Muito obrigado por assistir esse vídeo É Um vídeo mais contraído Sobre um bagulho que eu vi na internet Achei interessante, né Sei lá Mostrar pra vocês Enfim Até a próxima É É nóis É